Minas está em alerta contra a dengue. Um levantamento da Secretaria de Estado de Saúde descobriu que 80% dos focos do mosquito estão dentro das casas. A situação é mais preocupante no Vale do Aço, na região norte. Os 6.525 casos de dengue registrados no estado nesses primeiros dias de janeiro já superam os 5.800 do mesmo mês no ano passado. Para o governo, a situação é de alerta e o problema é maior nas cidades onde a transição de prefeitos foi mais penalizada. Mais de 80% das gestões foram renovadas e nessa transição, obviamente, muitas equipes tiveram problemas, algumas infelizmente tiveram desmonte até no final do último ano. Coleta de lixo nos impressiona muito, muitos contratos se encerraram de coleta de resíduos, muitas cidades estão com resíduos acumulados nas ruas. Fazemos uma forte convocação também às autoridades municipais que tomem a agenda da dengue como a sua maior prioridade nesse momento, dada a perspectiva de uma elevação importante de casos ainda em Minas Gerais. Segundo o secretário, o governo liberou 26 milhões de reais para intensificar as ações de combate à dengue neste ano. Não é uma situação de epidemia, é uma situação de alerta importante, mas é preciso convocar a todos, principalmente população no seu papel, nos seus domicílios e convocar também as autoridades municipais que cumpram o seu papel e tomem a dengue como agenda prioritária nesse momento.